E olha pessoal, o DETRAN vai retomar as notificações de autuações e recursos para a renovação de carteiras de habilitação que foram registrados aí durante a pandemia do novo coronavírus. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo com a gente para explicar como é que vai funcionar agora essa retomada, né Mel? Bom dia. Olá Jéssica, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, Jéssica, com a revogação aí da resolução que interrompia os prazos, a renovação das CNHs vencidas em 2020 vai ser feita ao longo de todo o ano de 2021. Então segundo o DETRAN, aquela CNH que venceu em janeiro deste ano vai poder ser renovada em janeiro do ano que vem, até o dia 31 de janeiro do ano que vem. CNH vencida em fevereiro deste ano vai poder ser renovada do dia 1º até o dia 28 de fevereiro do ano que vem e assim por diante até o mês de dezembro. E além disso, também já estão valendo os prazos para transferência de veículos, comunicação de venda, registro e licenciamento de veículos novos. E o cronograma completo com todas as informações e prazos em detalhes, para você que quer anotar direitinho, você encontra no nosso portal de notícias. Anote aí o endereço, é o sbtinterior.com. Jéssica. Tá certo, Mel, vale aí o recado para o pessoal de casa. Afinal, então, a partir do dia 1º de dezembro, vamos regularizar todas essas pendências com o DETRAN. Obrigada pelas informações, Mel.